Um X1 de crianças inglesas de 8 anos de idade, beleza? Tem moleque do Arsenal, moleque do LutonTal, moleque do QPR Naquela mesma pegada de vídeo de futebol americano, de X1, lá do Destroying Que teve de futebol também Tem um X1 agora com moleques de 8 anos de idade Vamos assistir O que estamos planejando de gastar, mano? Para ganhar 500 euros, né? 500 libras, perdão E a última vez que estamos fazendo Eu quero fazer isso Eu quero fazer isso O que você está falando para o torneio? Como você está se sentindo? Estou emocionada O que você vai fazer hoje? O que é uma rapaziada de todos os tipos, né? É, pô Jogando o Arsenal, beleza? Olha aí Então quem temos aqui? Eu quero jogar para o Arsenal Eu quero jogar para o Arsenal Eu vou trazer para esse moleque aí O que você vai trazer hoje? O que você vai trazer hoje? Ele diz que meu nome é Blake Você acha que vai ganhar hoje? Sim Então, até a próxima vez de Manchester Sim É o seu nome, cara O que podemos afetar de você? O que você está no momento? O que você está no momento? O que você está no momento? É, né? É Bom Eu vou jogar hoje Eu vou jogar hoje Você vai jogar hoje Eu vou jogar hoje Eu vou jogar hoje Eu vou jogar hoje Eu vou jogar hoje O que você está no momento? É um ponto de guardar Vamos jogar hoje Vamos jogar hoje, cara Vamos jogar hoje Caralho Não, não Tu tinha que fazer isso aí também Dá 500 reais aí para um monte de crianças de 8 anos saindo no X1 A gente tem que fazer, velho Na tema do Flamengo, o X1 Começa a fazer esses vídeos Vai ter que fazer Vai ter que fazer Maison e a Merion Quem você acha que ganha? Aqui já deu a Merion, mano Já deu, já deu Aqui deu o Maison, viado O Maison tem mais vida de... Já deu a Merion Se bem que é o moleque do Master City Não, não Mas o outro é do Ars Não quer dizer tanta coisa também Maison Mount, né? Lembrando, hein Oh! Opa! Opa! Esse moleque é bom para quem tem 8 anos, tá? Essa balançada aqui Para quem tem 8 anos, mano É A marcação do Merion Deixa eu ver também Vamos ver A risca, né? A risca O Maison é mais bola O Maison é mais bola O Maison é mais bola, ficou claro O Maison, ele conhece Pela... Pela sua visão O Maison, joga de que posição? Cara, o Maison ele tem marcação de quem não é bobo Então assim, não pode ser só um atacante Se ele for só um atacante, joga futsal também Tá ligado? Porque ele aprendeu a marcar Marca, pô, postura de lado, tá ligado? Bem Isso aqui é um meia Você pode ter ser um homem de meio campo volante Cara, esse Maison joga muito. Joga muito esse moleque. Parece que o Maison tem 15 anos. Opa! Cara, esse Maison é muito bom. É muito bom. Maison é muito acima dele. Cara, esse moleque é muito bom pra quem tem 8 anos, mano. Mas é muito bom mesmo. Já grava o nome, hein? Maison. Daqui a 8 anos a gente vai tá ouvindo falar dele. E também tem aquela parada, né? Fisicamente ele é mais desenvolvido do que o outro. Mesmo que ambos tenham a mesma idade, ele tá acima. Ele tá acima. E faz muita diferença nessa idade, né? Fala lá. Luiz Henrique tá prazer. Luiz Henrique machucou? Fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Vamos, mano. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Aqui deu Matheus. Não, se bem que sei lá. Deu Matheus. Deu Matheus, né? Não, deu Matheus. Ele parece ser bem mais forte do que o Matheus fisicamente. Mas pode ser que o Azai é rabisco que não é um maluco, né? Eita. Cara, o Azai é tentando ter um elástico invertido, tá? De primeira. Repara. Vamos, mano. Foi? Foi quase que entrou, tá? Fala lá. Aqui eu abri a oportunidade dentro de esse segmento. Você acabeu aqui. Para, agora, baixo! Boa大so! Vamos. O meu filho tá voltando a essa line com esse aparelho. Ele tá nanesdayman, tá? Pode primeira? Ele tá sendo vagabundo udah. Ah, o Azaia tá a vida inteira na marcação. Não, o Azaia não, outro moleque. Tá dando passe, ele põe o ar pra dar bote. É, ele tá dando mais forte pra dar bote. Marcou bem também, marcou bem também. Eita, o professor tomou no saco. Quase que pegou. Poxa, que pegou, deu aquela pegada de derrubou. Pô, é foda, manhã. Aqui deu o Matheus. O Matheus é muito maior, né, velho? O Matheus é muito maior, né, velho? Os dois apanham pro Mason. Os dois apanham pro Mason. O Matheus venceu, o Matheus é o Azaia. Não, o Matheus venceu, pô. Cara, o nosso Kalkman já tem cara de crack de bola. Repara só, postura dele. O Kalkman é fã, né? Não é Kalkman? Pô, o Tommy parece o Zagueiro em Guedes. Não, é Kalkman. Kalkman, cara. Kalkman? Kalkman é fã. Não tem o que fazer aqui no começo, na tradução, né? Mas... Aí. Cara de crack. Ele tem cara de jogador. Pô, o Tommy parece o Zagueiro em Guedes. Caralho, moleque também já, pra idade? É, deu uma rabiscada referência. Pô, o Tantinho? Pô, o Tantinho? Opa! 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 Quase, Mariano. Os pais. Os pais só na torcida por quinhentola. Deu certo, mas deu sorte Aquela caneta feia Vou te falar, os moleques tinham que fazer mais o simples Tapinha de lado e vai dentro Tipo que nem o Mason fez, tá ligado? Gingou, balançou, tapa de lado, vai embora Até agora ninguém troca com o Mason Ninguém Estão querendo aparecer pro vídeo aí Opa É, o Calcão aí Olha lá, muita balança Opa Bonito Bonito Que pecado Aqui deu tome Que golaço Que golaço Tome, tome Que golaço, moleque Belo gol do tome Aqui já deu Gênesis Não, aqui é o Perice Explica o moleque que tá entrando em Chelsea aqui Pode ser Não, não, Perice É Perice Caralho, é Perice pra caralho Aqui é Perice E o Perice vem pra disputa Gente, o Perice é muito bom Um moleque malandrasso Você aprende De vinda É Perice Vem pra disputa É, fazendo simples aqui Toma Tapa de frente Veloz foi dentro O Perice subestimou o Gênesis De fato Aqui deu Gênesis Aqui é o Gênesis Aqui é o Gênesis Agora o Perice foi rápido É Um, dois passos Vamos ver ela ali Não, o Gênesis tá querendo muito Cara, o nosso Perice aqui Dá pra ver que ele é mais jogador do Gênesis, tá ligado? Mas ele vai perder Tentou inventar demais Se ele faz o simples, ele ganha Olha lá, ele é mais jogador, mano Ele é claramente mais jogador Mas perdeu Esse último round foi muito, mano Tinha perdido Quatro rounds É o Adam Olha o Blake pra galera ver aí, ó O Adam foi o que eu tava torcendo, velho Não me decepciona, irmão Cara, o Blake tem cara que vai fazer assim Mano, o Adam É ele que pagava um espaço, velho Olha o Adam, filho Moleque, eu escolhi o certo Que isso, mané? Não pode tomar esse gol, cara O goleiro... O goleiro... O goleiro... O goleiro... O goleiro... Acaba atuar, velho Fecha o espaço, velho Ele é que é... Boa, Maca Toma Aqui é Adam, né? Ele é esse, porra É, de fato, parece que tipo O Adam tem o 8, o cara tem o 7, né? Ih, cara Caralho Caralho Que moleque é gênio Ih, falta Tem que dar falta, porra Caralho Alô Marcelos Traz o Adam pra base Sub-10 do Internacional Tem que trazer Moleque é gênio, pô Oficial Tem que trazer Vou fazer mais ligações aqui, velho Foda-se que é uma e 56 da manhã Tá aí, marcou certinho Botou o corpo Opa, deu mole Opa Opa Caralho, moleque tem todo o uniforme do Arsenal aí E ainda barulho do pescoço, é Aqui é Chalves nele, mano Que time é esse do Rico? Boruca Não, Borussia, pô Não é Borussia? É Mas ele é base do QPR Queen Spark Rangers Madonista do Bico Pouco Boa Marcação do Arsenal, hein Opa Boa 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 Cara, eu vou te falar, eu já acho muito maneiro os moleques com oito anos de idade já terem a malícia de, pô, dar um brada, dar aquele empurrãozinho pra desestabilizar, tá ligado, abraçada. Mano, isso não é comum, tá? É só moleque que já é diferente pra idade, que normalmente tu é um pateta com oito anos de idade. Você vai aprendendo jogando futebol aí, pô, em clube, federação, etc e tal. Geralmente é só pateta com oito anos. O moleque já tá dando abraçada, pô, mãozada, não sei o que, morro, pô, muito foda, pô, muito maneiro. Então, galera, aquele primeiro round que você viu foi super intenso, o próximo round vai ser mais louco, os garotos trouxeram esse flair, eu não sei qual é que vai agora. Há alguns golpes hoje, então eu não sei qual é que vai agora, eu tô mais emocionado que vocês, galera, vejamos o próximo round. Tyler e Maison aqui. Nosso Maison, quem faz cabeça? Tem jeito, pô, ele é muito bom. Eita, ele continua, olha, ganhou a tinta. Ambi 10 já, tá? É. Já é ambi 10. O Maison é 4 e 5 no cu. Ah, oh, 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 oh. Opa, caralho. Mano, ele ficou fodido, tá? Eu não lembro desse moleque do Liverpool no primeiro round. Também não lembro. Tá dando azar o nosso mês, o moleque é muito bom. Essa daí faltou capricho, velho. Ele é liso também, tá? O Liverpool é liso. Ele é, ele é. É liso, mano. O Liverpool é liso. O Liverpool é liso. O Liverpool é liso. Ele marcou bem, marcou pressão o nosso Maison. Cara, que porrada que ele deu no pé do maluco, mano. Que porrada que ele deu no pé do moleque, cara. Tanto, tanto, tanto. Tanto, 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 tanto. Boa marcação do nosso Maison. Ah, ele aí quis demais. Quis demais, quis demais. Cara, esse Liverpool é bom, tá? Bom. Belo desastre. Uma moleque caiu de cara no chão, irmão. De cara no chão, beleza? Cara no chão, cê por cento? Aham, cê por cento. Bate, cara no chão, aqui, cara no chão. Cara no chão, pô. Tadinho, nariz no chão, mano. Meu, mano, ninguém viu. Ô, o Tom me surpreendeu no primeiro round, eu vou ver aí, velho. Opa! Cheio de perna, mané, o Matheus. Vamos ver o Tommy. Esse Tommy pode virar um Phil Folding, tá? Mas até o momento não me pressiona. Pode ser que ele vire o Folding no futuro, mas até o momento ele não me pressiona. Sem brilho ele. É, ele não brilha o olhinho. Não brilha o olhinho. Opa! Falta velocidade no nosso Matheus. Falta. Foi embora, hein? Opa, professor, gol! Nossa, ainda fez o gol, velho. O Tommy é muito guerreiro. Muito guerreiro, velho. Crack. Cumprimentando, amigo. Vai treinar de novo. Aí, ó. Pratividade. Também o Matheus fodeu o Tommy, né? Foi dentro. Bonito! Opa! Hum, azar! Deu a vida, tá? Tá boa. O Tommy é... O Tommy é... O Tommy é guerreiro. Como é que o Tommy é guerreiro? Ah, agora é mais um round, acho que as quatro. Ué, o que o Tommy tá fazendo? É, o Tommy acho que se perdeu nessa daí. Se perdeu. Deu 2 a 1. Meu Deus! Essa round vai acabar, time! O Tommy é guerreiro! O Tommy é guerreiro! Deu 2 a 1. O que que teve esse round, então? Cara, eu acho que, tipo assim, tem uma diferença de pontuação se você consegue finalizar a jogada e não consegue finalizar a jogada, tá ligado? Se consegue driblar e bater no gol, tu ganha um pontinho, e se o cara não fizer isso, tu sai na frente dele. Acho que tem isso. Óbvio. Tá, mas mesmo assim, não foi isso aí, viu? Gênias e Nice. Gênias, justamente, que o prendeu. Que gerenau. Pô, aí o Nice. Aí o Nice. Aí o Nice. Perdeu legal, ó. Mulher que é rápido, filho! É, o Nice e o... A esse de Vipu aí é fraco. Fraco pra caralho, velho. Valeu Renata! Renata? 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 Renatã? Muita perna! Muita perna! Não, não, ele não dá, não dá, nós não dá, nós não dá! Toma! Gênesis neles! Aqui é Gênesis muito fácil! Que porrada tomou! Todo felizinho o Gênesis aí ó! Tá bonitinho, né? Olha lá, mas muita perna! Bom carrinho! Caraca! Que golaço, moleque! Caralho! Que golaço! O Renata não precisava passar por isso aí, velho! Para porrada, velho! Quero comer de 6 a 0, velho! Não precisava, velho! Não precisava! Olha o Adam! Não tem a mínima chance do Aidan perder pro caldo, mano! Vamos morar, velho! Não tem a mínima chance! Não tem chance! Papai do céu! É muito bom esse moleque! Perdeu gol! Não pode perder! Cara, esse Aidan é muito bom também! Cara, esse Aidan é muito bom também! Ele é muito favorito de bola, moleque! Olha isso! Jesus Cristo, velho! Pô, o cara fez uma foto há 15 meses ali, cara! Fá correto, mano! Jardim! 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 Opa! Uuuuh! Pareiu, Felipe! Quase vai de Raul, seu Aidan antes! É... Aí ó, a bela marcação do caldo! Opa! Fudeu, mané! O cara, o goleirão salvou ele, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, caralho, esse moleque é um fenômeno, mano. Gente, este menino é um fenômeno da bola, pô. Caralho, moleque. Oito anos de idade, mano, que isso, cara. Com as duas pernas, Spadeiro, ele dribla. Ele dribla com as duas pernas, cara. Com oito anos de idade. Eu travei, mano. O Aiden vai ser o menor do mundo, né? Mano, que isso, velho. Mano, esse moleque é muito bom, pô. Tipo assim, eu não sei se a galera tá tendo noção do que é você ter oito anos de idade e ter pleno domínio com as duas pernas de controle de bola. Drillac, condução, tá ligado? O moleque é muito bom, pô. É muito bom. Primeiro eu falei, cara. Irmão, e tem que ser uma coisa dita, tá? O Aiden não tá com o uniforme de nenhum time aí, beleza? Sim. Se eu sou o pai do Aiden, é eu spamar esse vídeo aí pra todos os diretores aí. Já tem clube, ele. Já tem clube, não é possível. Já tem clube. Olha isso, mano. Controle de bola com as duas pernas, velho. Chute de esquerda, tá doido, mano. Esse moleque é muito bom, pô. Tá maluco, velho. Que mentira, cara. Aí, ó. Pontuação de zaga, ponto, bom, ponto. Isso aí. Não, o Maison não vai tomar conhecimento do nosso Tommy. Mason! Mason! Tommy! O Tommy surpreendeu em todos os jogos até agora, viu? Vai ser o final digno. Se for Maison aí... O Tommy é bom! O Tommy tem raça. Vai até o final de todas as jogadas. Bom, Tommy! O Tommy é bom! A conhotinha do Tommy trabalha, trabalha. Não ganha ponto pelo desarme, quando o Icarus está pro gol. Tá 1x0 o Tommy até agora. Opa! Eita! Ai, tinha que cair ele. Tá 1x0 o Tommy, pô! Cara, se o Tommy defender é essa, é só ele chutar, não. Ganhou o Tommy! O Tommy ganhou! Caralho! O Tommy é bom, pô! É só ele bater, cara. Não, Tommy não. Não, o Tommy não. Não, pera, tem mais uma. Ah, pera aí! Enlouqueceu, Mason. Enlouqueceu, enlouqueceu, Mason. Não era hora disso. Não era hora disso, velho. Deu Tommy, velho. O Tommy é bom, rapaz. O Mason ficou puto. Ficou puto, Mason. Ficou puto. O Mason é mais jogador, mano. Mas... Deu Tommy. O Mason... Puto, puto. A real é que o Adan é bom pra caralho, mesmo. Não, o Adan é o melhor do meu anjo, irmão. O Adan não vai tomar conhecimento do meu anjo, irmão. Cara, cuidado que o Genesis é veloz, hein. Não, não, não interessa. Cara, o Adan é muito bom. O moleque é ambidestro, gente! Ele é ambidestro, porra! O moleque é ambidestro com oito anos! Que que é isso? Gente, traz esse moleque. Eu vou empresariar ele. Quem é o pai desse moleque? Cara, eu falei do meu anjo, cara. Eu boto dinheiro nesse moleque. Eu quero ser empresário dele. Irmão... Eu quero achar o pai desse menino. O pai dele. O que que é isso? Quero bancar a família inteira dele. Cara, meu próximo melhor é o mestre, irmão. Ele é o próximo melhor é o mestre. Esse moleque é ambidestro com oito anos, mano, de condução. Gente! Alain, vamos comprar o passador. Eu pago 50%, tu paga os outros 50%. Cara, estamos falando, Miguel, de um moleque que ele é ambidestro de condução e drible. Que é mais difícil do que só chutar pro gol, né? Você conduzido e ir lá com as duas pernas. É absurdo, cara. Alain, isso é um investimento, irmão. Que daqui a oito anos a gente vai estar vendendo ele do Flamengo pra Europa por 20 milhões de euros no mínimo, irmão. No baixo. Beleza? No baixo. Tem que botar no Palmeiras, cara. Não, não. No Flamengo. Daí, ó. O moleque é muito foda, pô. Tem que trazer, tem que trazer. Tem que trazer, velho. E não adianta eu vir com esse papo também de que, porra, aqui no Brasil tem 500 DC que não tem com oito anos. Esse moleque é muito diferente, beleza? Ah, aqui no Brasil tem um monte de cada esquina. Não tem. Igual esse moleque não tem, não. Esse moleque é muito diferente. Muito diferente pra oito anos. Ele é muito diferente. Aqui no Brasil ele seria fenômeno também. Ele seria um fenômeno com oito anos. Pode ter certeza, tá ligado? Oito anos ele é fenômeno aqui. O Adam veio pra ser campeão de tudo, pô. Não tem jeito, velho. Esquece. Meu Deus, para de repetir que ele vem na praia e tem que assistir sem som. Diego Felipe, eu vou fazer o seguinte aqui, não é? É... Ah, meu Deus, eu sussurro aqui no link do vídeo. Aí tu assiste aí na tua casa sozinho. E não se preocupe em assistir minha live não, beleza? Assiste o vídeo de você aí. Que aqui eu vou pausar quantas vezes eu quiser pra live minha. Grande abraço, boa noite. Fica com Deus. Nossa, que passe de vagabundo. Olha esse precipitou no bot. Esse precipitou no bot, hein? O gente não pode com pouca arma. Só bater no gol, só bater no gol, só... já acaba. Se ele for desarmado, deu merda. Meu Deus. Ah, ele furou! Caralho, ele tomou o desarmamento. Dá pra modo súbdito. Meu Deus. Aqui acabou. Ele sentiu, sentiu. Ele sentiu. Meu Deus. Graças a Deus. Mais o moleque finalizou. Não, mas agora é só de death. É só bate o... É só bote o burro. Não, Aiden, não. Boa, boa! Fodeu, moleque. Perdemos o burro. Calma, calma. Bem na marcação. Não, não! Deu merda. Não, aralho. Os dois melhores foram eliminados. E aqui é pobre. Nem sempre no futebol vence o melhor. Nem sempre o melhor vence, velho. Esse moleque é o melhor. Tem que empreender, tem que empreender. É punido por ser burro. Era só bater pro gol, filho. Aquela bola lá. É, mas aí tem que cobrar a estratégia também do moleque de 8 anos. Basta ele ser um fenômeno. Estratégia é ficar pra depois, quando você cresce, tá ligado? Depois ele é mais maldoso. Ele ainda é criança pura, tá ligado? Exato. Tem que focar no micro. Se fosse no Brasil, o cara batia no gol. Batia, pô. O Brasil é malandro. A real que a final moral era Maison e Aiden pra gente ver qual é. Mas o Tommy também tem o seu valor e o moleque Genese também é bom. Mas os outros dois são melhores. Não é que o Aiden é melhor que todo mundo disparado, assim. O Aiden é muito melhor que todos. Mano, mas muito. Não sei se o Maison é melhor que o Tommy, hein. Eu também não sei lá. Eu acho que o Maison é melhor que o Tommy. Eu fiquei na dúvida. Só que o Maison é muito melhor que todos, pô. Você foi impressionado pelo Maison pegar um cara ruim no primeiro round? É, é. Não, mas é que o moleque já tinha a balançada, tá ligado? A balançada já era maneira, entendeu? Eu vou torcer para o nosso Phil Foden aí, mano. Eu vou torcer para o Genesis. Ele surpreendeu tudo em todos. O cara é tratado como bagre. O que nós vamos esperar para você na final, meu irmão? Fogu. Fogu, ok. Genesis, o que nós vamos esperar na final? Isso. O cara, eu espero que ele seja o melhor que a gente tem. É, o Genesis é um foguete, irmão. Se ele bota na frente, acabou. O moleque é muito veloz. Cara, o Genesis também é bom jogador, tá? Bom, o Genesis é bom. Também é bom jogador o Genesis, mano. Também é bom jogador. Moleque é veloz, mas ele é consciente. Pô, aqui eu vou te falar por que vai dar Genesis. Porque o Tommy não é uma excelente reguladora e o Genesis é 50 vezes mais rápido que ele. Opa! Fala do Tommy! Eu sei o que eu estou falando. Que isso, que bandão? Foi bote? Falei, ele busca. Só bola, moleque. Que bote bonito. Ele busca, ele busca. Estou falando, meu. Corre muito. Cara, ele corre muito, mano. Ele corre muito, cara. Olha aí, ó. Mas chegou o Tommy. Chegou. É o Tommy. Perdeu! Não, Tommy. Não, Tommy. Não, Tommy. Não, Tommy. Não, todo mundo sabe. Foi bem o Tommy na marcação agora, tá? Ah, o Tommy é bom jogador, cara. O Tommy entendeu como é que funciona. Opa! Professor! Deu Tommy aqui, galera. Deu Tommy. Aqui é vermelho. Reg. Aqui tem que dar ponto pro cara, pô. O só tem que ser ponto. Tem dois faltas, né? Ah, o Tommy empolgou. Deixa eu ir lá. Essa proteger do Tommy já é signature move, beleza? Caralho, o Zeniths, ele vai pro todo ou nada, mano. No bote. Ele vai de primeira, sai pra carrinho. É, é. Ele dá vida em todas as bolas. Mas não pode sair daí, Tommy. Aí, ó. É isso, é isso. É isso, mano. Ele está indo bem. Ele fez isso. Ele realmente fez isso. Eita, boleio. Toma. Achei que ele ia dar um problema. Toma. Toma. Toma, Toma. É, o Genesis não sabe marcar. Moleque é atacante, tá ligado? Claro que ele não faz ideia do que você tem que fazer marcar alguém. Ele só dá uns botes absurdos. Ele é ponta a correria de todos. Ele dá uns carrinhos ali, uns botes de primeira. Deu Tommy aqui. Tu tirou a velocidade dele, ele acabou. Deu Tommy. É, aqui é Tommy pra caralho. Aqui é Tommy pra caralho. O Tommy, ele... Ele é o all-around. Ele é bom em tudo. Não é gênio, mas é bom em tudo. Deu Tommy legal. Tommy campeão. E vou te falar, sempre cumprimenta o adversário. Moleque maneiro, mano. O Tommy mereceu, mereceu. Parabéns, Tommy. Agora, se nenhum time contratar o Adam, é porque esse vídeo... Tá faltando olheiro na Inglaterra, tá ligado? Faltando. A gente tem que se mudar. Se tem alguém trabalhando com futebol na Inglaterra e não buscou o Adam ainda com oito anos de idade, tá errado. Esse vídeo é de quando? Tem três semanas. Esse Adam tem que estar treinando já com o time sub-10 do Master City, tá ligado? É isso. Cara, esse... Alan, o De Bruyne já tem que ter conhecido o Adam ainda. É, não. Esse moleque já tem que ter ido ao CT do Master City treinar com o time sub-10 do City e conhecer o jogador de profissional. Conhecer o Foden, conhecer o De Bruyne, conhecer o Halland. Começa a conversar. Vamos comprar o parceiro dele, Alan. O moleque é absurdo, pô. O moleque é absurdo.